O Mundo Bom Jesus do Pernambuco, o Circo Esperança, chegou com a participação dos maiores artistas da Rússia. Eu preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajosa! Outro dia eu botei quatro homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. Desgraçado, esse filho é tudo filho do céu. Finga que essa louca que eu nunca vi mais gorda, com essa gorda que eu nunca vi mais gosta. Você podia arrumar o sutiã novo pra mim, porque o meu arrebentou as alças, eu fiquei conspeito de fora em cena. Acho que o motor bateu, gente. Acho que o motor bateu, gente. Sim, mas isso eu já falei. Gosto. Você pode ajudar a gente. Vocês vai, 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 vai. Vim primeiro direito e vai, vai, vai. Faz paradinha, Melo, vai, vai. Com sorte eu tenho um mapa aqui pra vender, vai. Você é russo? Meu filho, você não é russo nem aqui, nem na China. Você é da onde? De Maceió. Nada de jatilca. Vocês são no circo, né? Como é que o senhor sabe? Estão ajeitando baitona. O imenso aprensor oferecemos, assumiu de ser, fazemos votos que todos se regozijam. A senhora teria um sutiã velho sobrando? Um sutiã velho grande? Eu faço o povo rir, mas aí quem é que vai me fazer rir? Isso é engraçado. Certidãozinha judiada, hein, moço? Vai precisar voltar na sua cidade natal e tirar uma segunda vinha. Vou ter que ir lá? Que brincadeirinha, moço. Trabalho em síndrome. Tomador? Uhum. Lobo da morte? Hum, palhaço. Só lembra de mim? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.